A lenda diz que eles esconderam um tesouro dentro do nosso sítio e deixaram o mapa do tesouro escondido no sótão. Eles fizeram isso para que o tesouro não caísse em mãos erradas, pois o mapa só poderia ser entendido por pessoas com muita fé. Esse seria o tesouro mais valioso do mundo!